É o Cota, do Trap, vou pro 100 Apanha a moeda, não tenha pressa És minha boneca, vou te par de pernas Apanha a moeda, não tenha pressa És minha boneca, vou te par de pernas Move o body body, check o body body Vou te dare, dare, até você bufare Move o body body, check o body body Vou te dare, dare, até você bufare Eu é que mano aqui, quero te sentir És a minha queen, eu sou marginal Eu é que mano aqui, quero te sentir És a minha bitch, eu sou marginal Quero um dog style, quero um dog style Quero um dog style, quero um dog style Quero um dog style, quero um dog style Quero um dog style, mexe essa bunda toda Pois tu és boa, faz um quadradinho Vou te dar na hora, quero te ver mais logo Aqui ninguém pop, vou mandar mais binhas Quero te ver mais logo Mexe, 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 baby, sobe 10 Quero esse ass, porque eu the best Mexe, 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 baby, sobe 10 Quero esse ass, porque eu the best Eu é que mano aqui, quero te sentir És a minha queen, eu sou marginal Eu é que mano aqui, quero te sentir És a minha bitch, eu sou marginal Quero um dog style, quero um dog style Quero um dog style Ey, Elkot is a trap, for sure enough Ey Quer um dog style, quer um dog style 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 Quer um dog style